e aí galera vou compartilhar com vocês mais um mod bacana aí aliás eu vou recompartilhar um mod que já havia gostado há muito tempo aí alguns anos atrás e eu vou estar reenviando ele que é o mod de surf surfing mod e é um mod muito fácil de instalar só você adicionar o arquivo cléo dentro da pasta cléo e já era ao sair na casa da globo street aqui na globo street mesmo do lado da casa do cj ao sair aqui na casa do cj a localização aqui no mapa na globo street você já vai encontrar a prancha de surf só que agora eu editei vários modelos da prancha de surf né como vocês já estão vendo aí você tá vendo a bomba deixa desativar o nb séries o personagem buma vou deixar várias várias versões de novas pranchas para vocês podem estar adicionando escolher aí ó você quer da bomba só você chega perto aqui e apertar tab a tecla tab né pra pegar você pegar você pega a prancha até parece que você está segurando a bomba pela cintura bacana bacaninha vou deixar várias versões aí quando vocês forem modificar essa prancha vocês modifiquem no arquivo gta underline int lá da pasta model não é no gta 3.img não é vocês vão substituir os arquivos dentro do gta underline int ó vocês vão escolher aí a prancha e substituir os arquivos dentro do gta 3 aliás dentro do gta underline ponto e int e tá aí ó apertando o time tab perto da prancha você pega a prancha né que fica bacana você utilizando o rolinho do mouse ó giram as duas ou três vezes para colocar a prancha nas costas é o mesmo processo do skate mod lá o snowboard lá skate no snowboard é o mesmo esquema coloca nas costas aí ó pode andar com a prancha nas costas você pode colocar em cima de um veículo é para poder ir até a praia você tiver um veículo se aperta deixa eu ver aqui ó qualquer até clã a tá você pega a prancha na mão assim ó colocar a prancha na mão tira ela das costas ó e aperta enter e a prancha fica em cima do veículo ó ó aperta tab ela volta pra mão do cj fica perto do veículo ó se a prancha tiver nas costas se tiver nas costas dele ele não vai ele não vai colocar no telhado tem que estar na mão dele do do veículo aqui ó esse meu telhado não em cima do teto bacana está em cima do veículo deixa eu demonstrar outra coisa aqui ó se você tiver no chão normal você aperta entre ó ele crava a prancha no chão é bacana fazer na areia mesmo vamos lá vamos lá na praia colocar em cima do veículo aqui ó apertar enter onde é que tem uma praia mais próxima aqui por aqui ó salvar ele aqui e vamos lá na praia ó a prancha em cima do veículo bacaninha eu vou deixar este mod aqui junto com aqueles outros modos lá de esporte que eu já postei vários basquete tênis futebol então vou deixar de surf também para ficar no estilo de de gta esportes aí nem falaram aí no comentário lá o pessoal falou que estava aparecendo gta esporte então vou deixar tudo junto para ficar fácil para vocês encontrarem para quem teve problemas no antigo mod eu vou deixar algumas linhas para vocês podem estar adicionando dentro do randingli dentro da pasta data lá do jogo tem um arquivo chamado randingli que é o que controla o sistema de dos veículos né vocês adiciona a linha do barco de ingai barco de ingai que é o mesmo sistema da prancha aqui ó só apertar a prancha está em cima do veículo né vou passar do veículo né vou passar do veículo aí ó apertar aqui ó tab para pegar a prancha pode colocar mudando o rolinho aqui do mouse para mudar de arma trocar de arma para colocar nas costas ó que bacana todo o maladão cj colocar na mão com ela na mão você crava no chão vai ficar bacana também ó e apertando o tab de novo sempre tab né ele pega aí é só entrar na água vamos lá correndo corre 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 tá quente areia tá quente entrando na água mas pode nadar com ela na mão opa parece que eu vi alguma coisa aqui com impressão minha pensei que eu tinha visto alguma coisa aqui ó e apertando o tab de novo se dia já fica em cima da da prancha como é uma adaptação né os pés fica abaixo da água aí é uma adaptação zinha mas tá bacana aí você acelera e só meu computador fazer as curva mas já tá bom dá pra você controlar como se fosse o barco de engai mesmo não puxa muito para o para a direita para a esquerda senão se j vai acabar tombando a mãozinha dele tomou ele acaba caindo aí é só sair ó apertando enter tab para pegar e tab para subir em cima de novo é bacana a idéia aqui do surf mod aí é só vocês escolherem nas pranchas lá que eu estou editando aí vou deixar junto a logo abaixo desse mod aqui lá na página do blog vocês já vão encontrar as pranchas de surf novas aí faz a curva ele é meio duro para fazer a curva né e é isso aí galera beleza instalação muito simples e é isso aí beleza então galera então vou deixar aí o link na descrição do vídeo para vocês estarem baixando então fui e aí e aí Obrigado.